Fala galera, beleza? Juninho da Ristec, vamos iniciar mais um videozinho no canal. E vocês aí que acompanham mesmo a gente, sentiram falta aí, né? A gente não... eu não gravei o vídeo de sexta, não consegui gravar o vídeo de sexta e não gravei o de sábado. As pauleiras de corrida, pra variar, né? Mas vou atualizar vocês aqui de como andam as coisas. Hoje estamos de volta, né? Oficina, teve corrida esse final de semana, né? Teve a etapa da Speed, a segunda etapa do campeonato aí 2024, Speed Cup. E, cara, foi uma prova, meu, sensacional. Sensacional em todos os quesitos, né? Tipo, pra gente, muito boa, né? Todos os carros andaram muito bem, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas a prova em si, cara, mesmo assim, choveu no domingo, né? Então, não conseguiu finalizar todas as categorias, né? Nenhuma, na verdade, né? Não teve o mata-mata, que seria no sábado, desculpa, no domingo. Então, a gente só andou na sexta e no sábado. Na sexta, na parte da manhã, teve treino, choveu um pouco na parte da tarde. E à noite, os caras já meteram a bateria valendo, porque tinha essa previsão de chuva, né? No domingo, então eles queriam fazer o máximo de passada possível. Meu, secaram a pista, o tratamento de pista do sábado lá, da galera da Speed, fora de série, organização da prova, a velocidade com que a prova anda. Essa prova teve bastante acidente, teve quebras, e mesmo assim conseguiram concluir quatro baterias. Pessoal da Speed tá mais do que de parabéns, é uma casa nossa lá, né? A gente é um lugar que a gente se sente em casa na Speed. Cara, sensacional. Que prova ficou pra história, né? Porque os tempos baixos, é uma pista muito boa, mas muito boa. Então, cara, com certeza, como eu falo, é uma prova que entrou pra história. E vamos ver, né? Quem sabe a próxima aí não seja ainda melhor. Lembrando que o que conta muito pra gente, além do tratamento de pista e etc., é a condição climática, né? Não adianta a gente ter uma... é difícil a gente ter uma pista com qualidade se a condição climática não tá favorável, né? Deixa eu ver se o guincho tá chegando. Tá chegando o guincho daqui. Chegou ou não? Não, ainda não. Então, assim, a gente... é difícil. E nessa aqui, o que a gente precisa? De um tempo frio... frio assim, né? Igual ali a gente tem em torno de 20 graus, igual tava. E às vezes, algumas horas do dia é um pouco mais fria. E a umidade, né? Tem que estar um tempo um pouco mais... não pode estar absurdamente úmido, mas também não pode estar muito seco. E essa, assim, tava com condições bem favoráveis pra tudo acontecer e foi, como eu falei... Bom, quem assistiu sabe do que eu tô falando, né? Foi uma prova, assim... cara, magnífica. Não só a gente, né? Falando de turbo A e tal. Cara, turbo traseira, TTB, os Pro Mode, cara. O grandão virou 361. Cara, é tempo de Estados Unidos, cara. A gente tá falando de pista dos Estados Unidos que... Muitos carros lá, do mesmo nível do dele, não viram isso. Então, cara, é de ficar de boca aberta. Mas, vamos falar das nossas... Das nossas joias aqui, ó. Já todos guardadinhos. Só o do Fábio que tá chegando, que veio pra outra viagem do Guincho. A gente tá acabando de organizar a oficina aqui. Aproveitei pra dar uma limpada, lavar o chão, deixar tudo organizado, né? Pra começar tudo de novo, né? Agora é que ele começa tudo de novo. Voltou, desmonta, revisa, monta e assim a gente vive, né? Esse é o nosso costume. Bom, deixa eu falar um pouquinho aqui de como foi essa prova pra nós, né? Os nossos resultados que foram... Cara, é... Vocês não têm noção de como é, né? O que que a gente passa. Só quem trabalha com isso, quem já viveu isso, vai entender um pouco do que a gente tá falando. É um trabalho, cara. Mexer com isso aqui, cara. Muita gente eu vejo assim, ah, é meu sonho, né? Trabalhar com isso. Meu sonho é ir pra corrida. É claro que a gente faz porque a gente gosta, né? Porque é um serviço que se eu não gostasse, não tem como... Se você não gosta, não tem como fazer, né? Então, o amar, o gostar dessa profissão é obrigatório, tá? Pra quem quer ter sucesso, né? Uma, se você não gostar, você não aguenta uma corrida. Na segunda, você já não vai. Por quê? É cansativo. Demais. Cansa demais a gente. É muita cobrança, né? Tipo, de resultado. Tem que acontecer, tem que dar certo. É muito tenso. É estressante, né? É... Cara, não é aquele... Às vezes o pessoal assiste, né? E aquele mar de rosas. Eu falo assim, ah, vou viajar que tem corrida. Ah, que gostoso. Vai viajar. Claro que, como eu falo, eu repito, é gostoso, porque a gente ama o que faz. Mas é altamente cansativo, né? Mentalmente, então, fisicamente. Pra vocês terem ideia, nessa, a gente teve um atraso de umas peças e tal. A nossa ideia era sair daqui na quinta-feira de manhã, né? Tipo, até umas 10 horas a gente tá indo. Vamos chegar lá cedo, arrumar as coisas e tal. Vamos pro hotel, descansa, dorme no outro dia, chega no pique. Acabou que a gente saiu daqui 10 da noite. Chegamos lá, descarregamos o ônibus, acabamos de descarregar tudo. Já era mais de duas e meia da manhã. Falei, gente, até a gente chegar no hotel, conseguir ir pro hotel, dormir, pra ter que estar aqui amanhã às sete horas, cara, a gente acabou que dormiu no ônibus. Um baita de um frio, mas a gente ganha algumas horas de sono, né? Entre o vai e volta de hotel e não sei o quê. Beleza, ficamos por lá. No sábado, a gente teve que tirar o cabeçote do carro do Jean. Também fomos embora duas horas da manhã, porque acabou tarde a corrida. Duas, duas e meia, acho que umas duas e meia. Pra deitar quase no hotel, chega no hotel, toma banho, não sei o quê. Vai dormir quase quatro horas da manhã, pra acordar às seis de novo. E assim é a vida, cara. Quem quer mexer com isso aqui, todo mundo, ah, é meu sonho. Mas, cara, não é fácil, não. E eu tenho o pessoal em volta de mim, assim, que é, cara, sei lá, não tem nem como falar, né? Pessoal que vai comigo pra corrida, né? Os meninos aqui do oficina que vai sempre, o Gui, o Igão. Mano, pau pra toda obra, né? Sem preguiça, a gente... Mesmo jeito, às vezes cansa, é difícil e tal, mas, cara, os moleques é vida louca mesmo. O Paulinho, né? O Paulinho que já faz um tempo que acompanha a gente nas corridas, ele não trabalha aqui na oficina, mas sempre acompanha a gente nas corridas. O outro moleque também, tipo, ele larga a oficina dele lá na cidade dele pra vir ajudar a gente. Então, fora de série. O Barrão, que sempre tá com a gente também, né? Quase todas as provas ele tá com a gente, tem a oficina dele também, fecha a oficina dele pra ir ajudar a gente na corrida. O cara, o Bob, né, de São José, né, do Motor Esporte, tá sempre me ajudando lá. É bom, tipo, a gente conversa muito sobre acerto, sobre embreagem e tal, é um cara que manja muito, então, mais uma cabeça pra me ajudar a pensar. O Baiano, que vai com ele lá, o velho, gente boa demais. Então, é claro, é tudo isso, é estressante, é cansativo e tal, mas é muito gostoso, né? A gente acaba que se diverte, dá risada, brinca, né? Então, é um final de semana gostoso. Mas, vamos lá, só pra falar um pouquinho aí pra vocês, pra tirar essa coisa de que... Vocês têm que ver, quem curte um dia pode ser que viva isso, aí vocês vão entender o que eu tô falando. Bom, falando dos carros aqui, ó, o carro do Jean, a gente ficou em segundo lugar na Turbo A, né? Virando tempo de 5,47, 5 a 170. A gente teve o recorde por algum tempo, né? Porém, o carro do Dr. Destil baixou um pouco o nosso tempo. Mas, cara, o carro excepcional, né? A gente vinha tendo algumas provas, assim, com algumas dificuldades e de um carro que sempre foi muito constante. Mas é aquilo, cara, é o piloto que acredita na gente, é a gente que se lasca aqui pra trabalhar, cabeça toda hora fritando pra tentar resolver e tal. E voltamos até o carro que eu tinha, né? Acerto de embreagem legal, acerto de motor, carro voando de alta, mas voa de alta. É o carro que mais tirou de alta nessa prova. E é um 8 válvulas, tá? Não é um 16, é um 8 válvulas. Então, mostra que a gente tem muito ainda pra extrair desse carro, cara. Ficamos em segundo lugar na categoria, a gente já tem dois segundos lugar no campeonato. Então, creio eu que a gente deve estar na primeira colocação. Então, cara, sensacional o final de semana pro carro do Jean. Aqui, ó, o gol do Denis, né? Quem andou com o carro foi o Coxinha, que é irmão do Jean. Ele nunca tinha andado num Turbo A, né? Desse jeito, assim, né? Esse nível de preparação. E pela primeira prova dele, Virou 5.530, parcial de 5.4. Não entrou 5.4 porque o carro saiu do trilho na última puxada. E, além de tudo, ganhou o Shootout. O Shootout é uma competição dentro da prova entre Turbo A e Turbo A Lite, né? Acabou que não teve a final. Acabaram optando por dividir o prêmio. Mas, cara, sensacional, cara. Mostrou, se mostrou. Um baita de um piloto. A gente tá fazendo 4x4 dele aí. Se Deus quiser, em breve a gente consegue andar com o carro. Mas mostrou aí que chegou forte aí. Se continuar na categoria, vai dar trabalho. Cara, esse é outra prova também, viu? De trabalho, persistência e por aí vai. Que é o Turbo A Lite aqui do Darcy. Do Darcy Nasser. Meu, eu já faço carro pra ele há bastante tempo. Nem sei quantos anos já o Darcy tá na equipe. E a gente vende, pouquinho em pouquinho, fazendo uma coisa aqui, outra coisa ali. Trabalhando no carro, melhora. Já algumas provas a gente notou que o meu carro não... Falta potência, né? O carro legal, mas ainda não tá no jeito. Testamos bastante coisa, mudamos algumas coisas. E, cara, nessa a gente chegou num objetivo que eu não pretendia pra agora, né? Esse carro a gente tinha meio que travado ali no 5.8, 5.8, 5.8. Não baixava disso. E foi numa passada lá de cara. A gente foi um 5.5. 5.570. Cara, sensacional. Sensacional, sensacional. Mostrou que, como eu falo, né, cara? O trabalho, dedicação, né? Mostra aí que a gente ainda tem muito pra extrair dos carros, né? Bom, vamos falar do Chevette do Mancha aqui. Carro também, cara, vai chegar a hora, né? Falta pouco. A gente vem trabalhando bastante no carro. A gente tá com um pouco de dificuldade na parte do engate das marchas ali, né? A terceira marcha tá meio difícil de entrar. Na verdade, a única passada que engatou todas as marchas foi que o carro subiu falhando, né? Provavelmente estragou alguma vela. E acabou que não tiver uma passada válida, boa do carro. Mas vamos resolver, né? Na verdade, assim, a alavanca eu sinto que é muito dura, é ruim de engatar, né? O carro. Então, a gente tá mudando isso. Mas, em contrapartida, uma coisa que a gente tava precisando acertar, que era o setup de embreagem, 60 pés do carro, foi animal. Largou duas passadas lá de um 2, sendo que uma delas de 1,224, se não me engano. Cara, uma baita parcial. Claro que a prova não é de 60 pés, né? Mas já é um começo, né? A gente veio trabalhando, mudando coisa, mudando a regular de embreagem, mexendo a carga e tal. E também já achamos um caminho do carro. Com certeza, a hora que a gente achar, esse B.O.zinho aí do câmbio é o carro que vai andar legal na categoria. Outro carro não chegou ainda, do carro do Fábio Moura, Turbo Light 377. O Guinho está trazendo ainda, na segunda viagem. Mas é outro carro também que, cara, dispensa comentários, assim. Meu, é... Algumas coisas acontecem, assim, que às vezes é inacreditável. O carro nem estava nos planos de ir para essa prova, né? Ele estava resolvendo umas coisas pessoais dele. Aí, meio que de última hora, meu, dá pra ir, dá pra ir, não, vamos montar. O carro estava sem cabeçote, né? Tem um cabeçote reserva, mas a gente prefere o titular, é um cabeçote um pouco melhor. Mais moderno, vamos dizer. E não chegou a tempo. A gente deixou o motor pronto, tudo encaixadinho no lugar. E nada de chegar, nada, nada. No fim das contas, a gente montou reserva. Aí umas coisas, a bomba de óleo estava dando errado. Isso no dia de carregar, já era pra gente estar lá no Speed. Por um segundo, eu cheguei nos meninos e falei, meu, larga as ferramentas, não vai dar centro. Eu mandei mensagem pra ele, ele falou, ó, Fábio, não vai rolar, velho. Nem vem, porque não vai dar. Deu problema aqui e tal. Olha, entendeu, até porque não estava, como eu falei, nos planos de andar o carro. Falei, meu, não vai dar tempo. Aí, de última hora, até o Barrão estava com a ajuda na gente. Falei, não, velho, putz, e se a gente fizer assim? Aí, conseguimos resolver o problema, funcionamos o carro, fomos pra lá. E o carro, cara, sensacional. Fez o melhor 60 pés da história da Turbo A Light e da Turbo A, largou de 1.436. Outra de 1.444, outra de 1.450. Virou 5.570, porém, patinando embreagem. Passando de 3.760, não sei, em metros. Parcial de 5.4, fácil. Porém, embreagem já é uma patinadinha. Mas é assim, faz parte, né? Quando a gente fala, ah, patina embreagem, é um problema na embreagem? Não, né? Porque a gente vem sempre buscando uma embreagem que não seja agressiva na largada e que segure bem de alto. Então, a gente fica, às vezes, nesse meio do caminho, né? Tipo, putz, ficou muito boa pra largar, mas não tá aguentando de alto. Tem que mexer um pouquinho em carga. Aí, se a gente coloca muita carga, o carro larga mal. Então, é assim, né? É assim que vive a arrancada. Então, faz parte, né? Esse processo é normal. Quando você vê, ah, patina embreagem, é normal, né? É porque a gente anda no limite de tudo. É igual você falar, ah, quebrou, sei lá, claro que é problemas diferentes. Ah, quebrou o motor. É porque anda no limite, não tem jeito. Mas, cara, que prova, né? E outra, todos inteiros, né? Todos funcionando, né? Voltou tudo, ó. Os três aqui, aqui a gente entrou empurrando porque tava na porta, né? Mas os três ali entrou tudo funcionando, rodando. Do Fábio também tá funcionando. Isso conta muito pra gente. É bom você ir andar e voltar com o carro inteiro. Claro que na próxima pode voltar todo mundo quebrado, né? Como eu falo, faz parte da corrida quebrar. Só quebra de quem anda, né? De quem não anda, não quebra. Mas foi muito bom. Uma prova sensacional, com ótimos resultados. Mas agora, bora trabalhar pra próxima. Vira-chave que agora tem em Drag Race esse final de semana. Aqui, ó. Finalizando as revisões. E em maio, em julho, no começo de julho, já tem outra etapa aí da Speed Cup. Então, isso aí, galera. Valeu. Todo mundo que acompanha o vídeo. Quem acompanha na Speed, quem viu no Ao Vivo, quem acompanha nas nossas redes sociais. E até o próximo vídeo. E tchau. E tchau, 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 tchau. Obrigado.